Papéis de parede, uma perdição! Como não gostar? Tem restos de papel de parede em casa ou aquele papel preferido que quer utilizar? Então esta sugestão é para si. Vamos forrar umas caixas? Corte uma tira de papel com o comprimento do perímetro da caixa. Acrescente 3 cm no comprimento e 6 cm na largura. Aplique com um rolo cola branca diluída. Comece por um dos lados, aplicando papel somente em 3 cm. Dê a volta à caixa. Fazendo pequentes cortes, cole o papel no fundo e no topo. Para arrematar o fundo, corte o papel com menos 1,5 cm em toda a margem. Para forrar a tampa, faça cortes assim, dobre e esconde o arremate para dentro. Caixas ao nosso gosto, um ótimo elemento de decoração para estar bem à vista e arrumar aquilo que queremos ter escondido. Vamos à obra!